Hoje a gente vai te contar a história do Robson Alves de Oliveira, de 38 anos, que foi assassinado. O crime aconteceu na cidade de Santa Bárbara, aqui no interior de Goiás. Ele estava em um alojamento de uma construção civil de uma empresa que foi contratado e ali ele dormia com outros colegas de trabalho. E há suspeita que esse crime tenha sido inclusive praticado por um desses colegas. Uma história que esconde uma trama por coisas de drogas e outros crimes, outras situações que estavam acontecendo dentro desse alojamento, de acordo com as testemunhas e até mesmo com o relato do Robson. Mas que até agora ninguém sabe ainda qual seria o real motivo pelo qual o Robson foi assassinado com pelo menos duas facadas, dois golpes de faca, é isso mesmo. Todo crime foi presenciado ou pelo menos escutado pela namorada dele. Eles estavam em uma videochamada no dia 29 de janeiro deste ano, quando aconteceu tudo. Hoje eu vou conversar com o seu Amadeu, que é tio do Robson. Ele vai contar para a gente detalhes do que a família sabe e também cobrar pela justiça desse crime que até agora está sem resposta. Seu Amadeu, conta para a gente qual que foi, qual que era o relato que o Robson contava para a namorada, para os pais ou até mesmo para o senhor com quem ele tinha contato, o que estava acontecendo no alojamento onde ele estava dormindo, passando essa temporada até a conclusão da obra. Bom, o que ele relatou para a Mônica, que é a namorada dele, e ela passou esses relatos para a gente, é que ele não estava satisfeito em estar trabalhando lá. E que ele esperava só receber para poder vir embora, entendeu? Ela disse que falou para ele vir embora, ou a blaga, e o servidor falou que tem que receber primeiro, eu não posso sair daqui agora. E nisso, no decorrer dessa conversa dele, ele relatou para ela que lá estava tendo uso de drogas no acampamento e que estavam mexendo nos pertences dele, mexendo na mochila dele, e ele não gostou, não estava gostando do que estava acontecendo. A namorada, que estava em videochamada com o Robson, contou os detalhes do que viu e escutou. A hora que ele levantou, quando ele chegou na cozinha, o cara já estava na frente dele, né? Aí eu só escutei o Robson assim, vocês tiram a mão de mim, vocês tiram a mão de mim, vocês tiram a mão de mim, tiram a mão de mim. Aí o outro falando, eu vou te matar. Aí quando é fé, aí já caiu o celular no chão, aí já caiu o copo no chão. Ele não estava segurando o copo, ele fala que ele tacou o copo, mas mentira, ele não estava com o copo. Deve que, tipo assim, quando ele foi pegar o copo, né, alguma coisa assim para beber, ele já agrediu ele, está entendendo? Aí caiu o copo do lado, eu escutei o barulho de trem quebrado. Aí eu só escutei quando o cara falou assim para ele, assim, ó, você vai morrer com essas duas facadas que eu te dei. O autor do assassinato foi preso, mas deu uma versão diferente. Eu bebi um copo de suco do cara, o cara veio pagar de humilhação para mim, pagar sapo para mim, aí eu pedi desculpa para o cara, pedi uma, duas, na terceira, eu pedi desculpa para o cara, aí o cara foi falando sempre para mim lá, eu fui e falei para o cara que ele não era mais um do que eu, ele falou que era mais um do que eu, que eu era um comédio, eu levantei, assim que eu levantei, já puxou a faca para mim, eu fiquei sem facinado porque eu estava sem camisa. Eu fui para dentro da casa, vesti a camisa e coloquei a faca na cintura. Quando eu voltei, eu encostei na pia e esperei na entrada de casa. Quando ele entrou, ele foi colocar o suco dele no copo, ele falou, não é porque o cara está aqui que eu não vou beber meu suco, esse cara aqui para mim é um comédio. Eu cheguei na cara dele, perguntei se ele é mais um do que eu, ele falou que não era, ele falou que era mais um do que eu, aí foi o que ele me deu uma copada na cara, aí se ele me deu uma copada na cara, eu fui de um currão nele e morro na cara dele, ele pegou a faca para me dar uma facada, eu já puxei a minha e tinha uma facada nele. Ele armou para dar a segunda, eu desviei, já a facada que eu acertei no coração dele, eu acho, aí deu nisso, ele sumiu no meio do mato, quando eu dei fé, eu dormi lá na casa ainda, no outro dia eu sei que eu fui achar o corpo do cara. A família de Robson acredita que o crime foi premeditado. Eles planejaram a morte do meu sobrinho lá dentro, saber, o pessoal de empresa, acho que logicamente eu não ia saber que eu estava planejando isso, mas o crime foi planejado, ele falou que meu sobrinho arrancou uma faca para ele, ele não estava com faca, pela chamada de vídeo que ele fez para a namorada. Dias antes, Robson gravou um vídeo, em que questionava até quando conseguiria ficar naquele lugar. Bora ver, né, se eu vou aguentar essa vida aqui nesse lugar, meu Deus do céu. Ui, Jesus, que buraco me meteram. Eles cobram respostas da empresa e também da polícia civil para entender a verdade sobre o homicídio. A gente quer saber a verdade, porque sei que foi dito lá para ele, não é verdade, não aconteceu daquela forma. E lá tem mais gente que viu, tinha gente dormindo na mesma casa. Tchau, 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 tchau.